Olá pessoal, aqui quem fala é o Michele Camargo e vamos dar início a mais um tópico aqui no canal. Nós vamos começar a falar a respeito de manutenção. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar a respeito do conceito e objetivos de manutenção. Como eu assumi recentemente a coordenação da divisão técnica do Instituto de Engenharia, divisão técnica de manutenção do Instituto de Engenharia, eu achei pertinente a gente fazer alguns vídeos sobre esse tópico. Se você não conhece ainda o Instituto de Engenharia, eu convido você a conhecer, tem um link na descrição do vídeo. E a propósito nós teremos toda a última quarta-feira do mês uma palestra sobre temas de manutenção. Nesse dia 29 de agosto a gente vai ter a primeira palestra sobre minha gestão a respeito de selagem industrial que será proferida pelo engenheiro Marcos Jesus que trabalha na John Crane, uma multinacional aí desse segmento. Se você quiser participar presencialmente ou via online, a gente vai transmitir pelo canal, tem também uma descrição, tem um link na descrição do vídeo. Bom, vamos ao assunto então, o que a gente se propôs a fazer, a falar. Bom, o que seria o conceito de manutenção? É o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, etc. Aí vem uma dúvida, qual é a diferença entre máquina e equipamento? Se você for procurar a definição de máquina e equipamento, tem alguns autores que definem máquina da mesma forma que outros autores definem equipamento. Basicamente, alguns falam que máquina é qualquer dispositivo utilizado para facilitar o trabalho humano. Então, se eu uso uma chave de fenda, por exemplo, um martelo, o martelo é um tipo de máquina, rudimentar, mas é. E equipamento já é um conjunto de peças, digamos assim, que trabalha numa determinada função. Então, eu tenho a máquina, por exemplo, de fazer café. Então, a função daquela máquina ou desse equipamento é fazer o café. Veja que eu já confundi na máquina com equipamento. Então, enfim, acaba sendo redundante, digamos assim. Ninguém sabe qual é a definição exata, exata, exata. Eu procurei vários autores e cada um fala de um jeito e algumas se confundem. Bom, ferramentas, como eu citei, se você utiliza, por exemplo, um cortador de grama. É uma ferramenta, é uma máquina que é uma máquina ferramenta. Tanto que na usinagem, por exemplo, uma máquina de usinagem é usada uma máquina ferramenta. Porque ela é utilizada, antigamente, o pessoal fazia com ferramentas manuais, um trabalho em madeira, por exemplo. Ou até mesmo nos metais, o pessoal forjava manualmente, botava no fogo e martelava. E hoje existem as ferramentas que fazem, que facilitam isso. Os martelos pneumáticos, martelos hidráulicos, as prensas hidráulicas e também os equipamentos mais simples. Então, se eu tenho, eu tenho, todo tipo de equipamento, ele tem técnicas, ele tem cuidados que são necessários para que aquele equipamento, ele venha durar ou venha trabalhar de acordo. Então, por exemplo, uma impressora que não imprime direito, ela não serve. Então, isso é... a gente tem que olhar, digamos assim, para isso. Antigamente, as impressoras eram caras, então a gente tinha que mandar para o pessoal especializado nisso fazer a lubrificação da impressora. Hoje em dia, as impressoras são tão baratas que quando ela começa a ficar ruim, a gente acaba jogando fora e comprando outra, porque a evolução é muito alta. E isso vale para uma série de outras coisas. Celular é outra coisa, né? Que você compra o top hoje, amanhã já não está valendo mais nada. Bom, e esses cuidados envolvem a conservação do bem, do equipamento, da máquina, seja aquilo que for, né? A adequação, ou seja, ele não está trabalhando direito e aí eu troco, por exemplo, um carro. Eu tenho o pneu, o pneu começa a ficar careca, eu tenho que trocar o pneu para adequar a condução do carro numa condição segura. A restauração, então, em alguns casos eu tenho que trabalhar recuperando. É muito comum, por exemplo, em máquinas hidráulicas, em grandes turbinas, né? Por efeito da cavitação você começa a ter problema de remoção de material do rotor e aí existe um procedimento via soldagem para voltar o rotor na condição original porque com o tempo ele vai perdendo sua eficiência. E também a substituição, né? Então, o exemplo que eu dei do pneu pode também entrar com relação à substituição. Então, tem situações que a gente faz a troca, propriamente dito, do material, da peça, né? Eu tenho que trocar a embreagem. Se eu não trocar a embreagem, não adianta que não vai funcionar. E também a prevenção, né? Então, a gente tem que avaliar esses tópicos. E aí vem quais são os objetivos da manutenção. Manter os equipamentos e máquinas em condição de pleno funcionamento. Então, eu quero que a máquina funcione no seu melhor desempenho possível para garantir a produção normal e a qualidade dos produtos. Muitas vezes a máquina está funcionando adequadamente, porém, a qualidade dela, das peças produzidas por ela, já não está tão adequada. Vamos voltar ao exemplo da máquina de usinagem, né? Com o tempo, o sistema de movimentação da máquina começa a se desgastar. E aí, o que isso vai impactar? Ele vai impactar lá nas medidas da peça. Então, a máquina em si, ela está se movimentando. Eu até consigo fazer uma produção normal, ou seja, eu consigo continuar produzindo a mesma quantidade de peças com aquela máquina de usinagem. Porém, a qualidade das peças que saem desta máquina já não está mais atendendo aos requisitos que se precisava ou como era em estado de novo. Então, eu tenho que buscar, através da manutenção, manter as condições de pleno funcionamento para ter a produção adequada e também a qualidade dos produtos que essa máquina ou aquilo que eu estou fazendo, a manutenção, o equipamento, a máquina, a ferramenta, etc., venha a fazer. Uma ferramenta, por exemplo, uma parafusadeira pneumática, né? Muito usada aí em empresas de montagem, né? As autopeças. Se com o tempo, com as folgas, eu começo a ter um vazamento de ar muito grande, através do rotor que vai dar o impulso, vai dar o torque na ferramenta, o funcionário passa a demorar mais tempo para parafusar os parafusos ali da montagem. Consequentemente, eu perco dinheiro também porque vai produzir menos. Bom, e o que isso requer, né? Ele requer manutenções diárias em serviços de rotina. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da máquina de usinagem. Então, o operador, né? O torneiro, por exemplo, vamos dizer que é um torno. Esse torneiro, ele executa o trabalho dele do dia e aí você tem a formação de cavacos, né? E esses cavacos vão espirrar, vamos dizer assim, para tudo quando é lado. Então, se o operador, né? Se o torneiro não faz a limpeza adequada, No outro dia, quando ele vai voltar para trabalhar, ele vai ter problemas para executar as suas funções. Então, existem coisas que têm que ser feitas todos os dias. Por exemplo, a limpeza, a organização. Hoje é muito comum nas fábricas, né? O 5S, né? Que vem lá do programa de qualidade ISO 9000. Existem os reparos periódicos programados. Então, por exemplo, um carro, você tem que fazer a manutenção dele, a troca de óleo, a cada 5 ou 10 mil quilômetros rodados, dependendo do tipo de óleo que você utiliza, né? Os carros mais antigos, 5 mil. Os carros mais novos, com óleo sintético, na casa do 10 mil. Embora isso seja, digamos, relativo também, porque uma coisa é você usar o carro na estrada, outra coisa é usar o carro na cidade, outra coisa é usar o carro na zona rural, né? Onde tem mais poeira, digamos assim. Então, uns 5 mil quilômetros para um, pode estar... O óleo está totalmente detonado do que 10 mil quilômetros para outro. Então, isso é muito relativo, mas tem a recomendação do fabricante que se faça assim, né? Então, isso é um reparo programado. A troca do freio, da embeagem e assim por diante. E cada tipo de máquina vai ter o seu tipo de atividade a ser feita, digamos assim. E qual é a manutenção ideal, né? O que é manutenção ideal? O que eu busco fazer? A manutenção ideal é aquela que vai promover alta disponibilidade. Então, até coloquei em amarelo destacado, porque disponibilidade é um dos indicadores que a gente diz, de os KPIs, né? Que o pessoal fala, ou KPI, né? Que são os indicadores que ele mostra se o equipamento está bom ou não. Então, os equipamentos que quebram demais e que requer muita manutenção, eles têm baixíssima disponibilidade. O que é disponibilidade? É o equipamento estar disponível. Então, se eu faço uma manutenção meia boca, o meu equipamento vai quebrar mais. Consequentemente, eu vou ter menos de disponibilidade. Então, eu tenho que fazer uma manutenção tal que permita que o equipamento fique disponível a maior parte do tempo possível. Só que aí que acontece, né? A gente vai fazer uma manutenção, por exemplo, no carro, né? Voltar ao exemplo do carro. E aí o mecânico fala, olha, tem a peça original e tem a peça tabajara. Qual que você quer? Normalmente, a peça tabajara vai durar menos. Só que aí ela custa menos também. Só que se é um taxista, né? Se é o pessoal que dirige por Uber ou esses outros aplicativos que existem, por exemplo, se ele ficar toda hora indo na oficina trocar a embreagem, vai ser um problema pra ele. Ou trocar qualquer outra peça. Então, usar a peça tabajara talvez não seja uma boa ideia. E tem uma questão importante que eu comecei a falar, que é justamente o custo adequado. Então, veja que custo adequado não é o menor custo. Então, se você assistiu aí a entrevista que eu fiz com o professor Osmar, ele explica muito bem isso. Porque muitas vezes a gente olha para o desembolso. Ah, esse aqui é mais caro do que aquele, então eu vou comprar o mais barato. Só que o mais barato dura menos. E aí, dura menos, eu tenho um problema de ficar trocando toda hora. É o que acontece, por exemplo, com o selo mecânico, que é o trabalho. Existe o selo mecânico bom, existe o selo mecânico mais ou menos. E aí, o que acontece? O bom, ele dura mais. O mais ou menos dura menos. E aí, você está na empresa química, está lá bombeando. Tem que bombear o produto para fazer outro produto, né? Que ela vai transformar alguns produtos no terceiro, quarto produto. E aí, o equipamento quebra para a linha de produção. E aí, você comprou baratinho, mas não teve disponibilidade. Então, a manutenção ideal é aquela que promove a maior disponibilidade possível num custo adequado. E como é que a gente mede isso? Por exemplo, através do chamado MTBR, que do inglês seria tempo médio entre falhas. Que eu vou medir de quanto tempo o meu equipamento quebra. Qual é a média? Então, ele quebra cada três meses, um ano, dois anos, enfim. Isso é alguns parâmetros que nós vamos discutir ao longo desses vídeos aqui. E agora, eu queria que você desse sua opinião, que escrevesse aqui embaixo o que você achou do vídeo. Que você, mesmo se não gostou, coloca também por que não gostou. Tem as descrições, né? Se quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, por aí vai. Tudo está na descrição. Dá uma olhada na descrição, que tem bastante coisa lá. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!